ProfitApple é um projeto relativamente recente que resulta da sinergia entre a Universidade de Aveiro e indústrias agroalimentares. Neste caso específico, com empresas produtoras de concentrados de maçã. Na sua atividade normal, estas empresas dão origem a subprodutos que não têm qualquer utilidade, ainda comercial, mas precisamente as suas cascas e outros sólidos. Devido à importância que a maçã tem na produção de tizanas e infusões, achamos por bem, então, como ideia de negócio, pegar nestes nossos subprodutos e produzir as nossas próprias bases para infusões e tizanas a aplicar em infusões de outras frutas. ProfitApple é um projeto bastante inovador porque estamos a pegar, então, numa matéria-prima, ou seja, o H.C. de maçã, que não apresenta qualquer valor comercial e, através de um processo bastante simples e ecológico e verde, a desidratação, transformamos, então, nas nossas belas e deliciosas bases para infusões. Os próximos passos da ProfitApple passarão pela validação do nosso produto junto dos eventuais clientes. Pretendemos também iniciar a incubação para a criação da spin-off do nosso grupo de investigação da Universidade de Aveiro. Pretendemos também, num futuro próximo, alargar o nosso tipo de produtos, bem como a sua produção. Ou seja, queremos produzir mais e sempre a partir de subprodutos, por exemplo, de outras frutas. O plano de empreendedorismo e inovação de crédito agrícola dá-nos, então, bases sólidas para concretizarmos estes nossos objetivos. Obrigado.